Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui nossa série de Palpidia, ok? Deixa eu só tirar o som do celular aqui, né? Então vamos começar aqui galera com a nossa próxima criatura que é o Gusmus, né? Vamos lá galera, nós temos o Gusmus, que é esse pudim esquisito, né? Ele é do tipo grama e terra, certo? A habilidade de parceiro dele é, enquanto você está com esse pau, ele aumenta o seu dano para cortar árvores, certo? Então você vai quebrar a árvore mais fácil. Deixa eu ver, eu tenho um machado aqui? Tem, tem machado aqui. Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Se bem que não adianta muita coisa porque o meu dano está muito mais aumentado, mas enfim. Então ele dá muito mais dano, né? Muito não, vai, exagera. Mas ele dá um pouco mais de dano para cortar árvores, ok? Certo. Ele é do tipo plantio 1, ok? E como ele é do tipo planta e terra, então ele vai aprender bons ataques desses dois tipos, né? Vamos deixar ele ali embaixo cair na porrada, certo? Enquanto eu leio aqui, então vamos lá. No level 1 ele aprende o disparo de lama. No level 7, o disparo de lama com 40 de poder, né? No level 7, o cortador de vento com 30 de poder. No level 15, o rajada de pedra com 55 de poder. No level 22, metadeador de sementes com 50 de poder. No level 30, mina de sementes com 65 de poder. No level 40, tornado de areia com 80 de poder. E no level 50, o rajada solar, certo? Como eu falei, galera, esse gusmos, né? Ele é bem esquisitão, cara. Parece tipo um pudim vivo, né, mano? É bem, bem esquisitão mesmo, cara. Vem aqui, coisa feia. Então, ele é bem esquisitão mesmo, cara. Assim, se você olhar, ele é basicamente um... Uma... Uma areia molhada, sei lá. Um monte de lama com cheio. Tá, porra, bicho rápido ao caralho. É meio, tipo, sei lá, cara. Um bicho de lama com chapéu e duas foias na cabeça, tá ligado? É um bicho muito esquisito, cara. Mas, pela tipagem dupla dele, né? Faz com que ele tenha... Ele tome menos dano, né? Pro tipo grama, certo? Que é o tipo forte contra o tipo terra, né? E ainda seja forte contra o tipo... Caralho, nossa, ele atacou o bicho morto, velho. Ele ainda seja forte contra o tipo... Contra o tipo elétrico. Caralho, uma coisa que eu esqueci aqui, velho. Qual que é o outro tipo, certo? Assim, ele quebra um galho, cara. No começo, ele quebra um galho. Como vocês podem ver nos levels mais baixos, né? Ele aprende até ataques muito bons. Certo? Até ataques bem úteis, né? Pra batalha, certo? Mas, né? Não é lá algo que você vá querer ter muito no seu time, né? Já que, como eu falei, a habilidade especial dele, né? É só te ajudar a cortar a árvore, né? Não é uma habilidade que vai te ajudar de fato, certo? O próximo é o Vixie, ok? O Vixie tem uma aparência meio de raposa, né? Cara, assim, eu não sei se eu posso dizer alguma raposa específica, né? Já que o Fox Park é uma raposa normal. Mas... Eu não sei, cara. É que tipo... Realmente eu não faço ideia. Que tipo de raposa seria o Vixie, né? Talvez não seja nem uma raposa, cara. Seja um cachorro, né? Mas, enfim... Não, o nome dele em inglês é Cute Fox, né? É uma raposa mesmo. Uma raposa mesmo. Mas, enfim... Ele coleta um com a agricultura. Dá um, certo? E se você colocar... E a habilidade especial dele, né? É você colocar ele na fazenda e ele vai te cavar. Ele vai escavar, né? Alguns itens. Dentre esses itens, Pokébola normal, dinheiro e... Eu esqueci qual que é o outro, mas são três itens, certo? Ele é do tipo normal puro, né? No level 1 ele aprende o canhão de ar com 25 de poder. No level 7, o disparo de lama com 40 de poder. No level 15, o tiro de poder com 35 de poder. No level 22, cortador de vento com 30 de poder. No level 30, metralhadora de sementes com 50 de poder. No level 40, bomba poderosa com 70 de poder. E no level 50, rajada de pau com 150 de poder. Certo. Cara, a habilidade dele é uma daquelas que parece não valer a pena você upar, né? Usando vários dele, mas até vale, até vale. Né? Assim, óbvio que é pra começo, né? Inclusive eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui. Até esqueci, né? Do Gusmos. Certo? O habitat dele, cara, é basicamente todas as áreas iniciais também, né? Então, aqui embaixo, aqui, toda essa área aqui. Inclusive, eu acho que é aqui que tem um Gusmos Alpha, inclusive, né? Aqui perto do deserto, né? Toda a área inicial lá de cima, acertei essa área aqui embaixo, né? Assim como o Vixie só tem essa área aqui, ó. Só tem essa área aqui, certo? Então, cara, de começo, né? Ele não é uma criatura muito avançada, né? Então, de começo, talvez até valha a pena, né? Porque você pode ter várias Pokébolas normais, né? Não que elas sejam muito úteis, mas... Assim, pra capturar criaturas essenciais para algumas coisas, né? Até o próprio Gusmos, né? Ela é boa. Ela vai servir bastante, né? Pra capturar a porra. Pra capturar essas criaturas, certo? E vamos agora ao Rootcress, né? É, eu devia ter deixado o Rootcress pra ele batalhar contra o Mamoreste ali, né? Mas, enfim, deixa eu colocar ele aqui embaixo contra essa outra galera aqui. Certo? Então, vamos ao Rootcress, né? Galera, o Rootcress, ele é uma coruja, né? É uma coruja meio mafioso, né? Meio esquisitão, cara. Assim, ele não é feio, cara. Ele é até bonitinho, né? O Rootcress, mas... Cara, é um mafioso muito esquisito, né, mano? É um mafioso muito esquisito. Mas, enfim. Ele é do tipo Dark, né? Dark puro, certo? Ele é coleta 1 apenas, né? E quando você coloca ele na par, né? Ele vai aumentar o dano dos ataques elementais do tipo escuridão. Do elemento escuridão. Certo? No level 1, ele apreende o canhão de ar, certo? Com 25 de poder. No level 7, esfera negra com 40 de poder. No level 15, estouro das sombras com 55 de poder. No level 22, tornado de areia com 80 de poder. No level 30, chama dos espíritos, né? Com 75 de poder. No level 40, bola dos pesadelos. Bola de pesadelos, na verdade, né? Com 100 de poder. E no level 50, laser negro, certo? Oxi. O tipo Dark, ele é super efetivo contra o tipo normal. Vocês vão ver, ó. O ataque, ele fica laranjinha, né? Ele é super efetivo contra o tipo normal. E, cara... Assim, ele vai ser um dos mais simples que você vai conseguir encontrar. Ótimo, né? Eu peguei um dele, mas ele está falando que eu não tenho. Ah, não. Pera aí. Fiz besteira aqui, galera. Fiz besteira. Mas, enfim. Então, basicamente, toda a área mais simples do mapa, né? À noite, você vai encontrar ele. Certo? Às vezes, até mesmo nas outras áreas, é possível você encontrar ele à noite. Um pouco mais difícil. Mas tem, né? É possível você encontrar ele em outras áreas também, certo? E, como eu falei, né? A habilidade especial dele é... Boostar, né? Os ataques do tipo Dark, certo? Olha isso, cara. 34 mil de dano. Certo? Então, cara... Você ter quatro dele com a habilidade no máximo, né? Vai dar... Se eu não estou enganado, por cada um... Eu não lembro se é 20... Não sei se ele, né? É 20 ou é 16%. Né? Que ele dá de up no máximo. Certo? Eu posso estar enganado. Mas eu acho que ele é 20. Porque tem alguns que são 16. Como, por exemplo, o Kelpsia, né? Ainda vou falar dele, mas ele... O Kelpsia é normal, né? O de água. Ele aumenta só 16%. Né? De boost. Certo? Enquanto alguns aumentam até 20, né? Quando você upa eles no máximo. Certo? Eu não lembro se o Rootcress é esse caso. De aumentar 20 no máximo, né? Mas... É... Ainda assim, cara. Você ter quatro deles... Quatro deles, né? Upado. Bem upado, né? Nessas habilidades. Vai te dar um boost do tipo Dark muito grande, né? Ok que o tipo Dark não é tão útil assim nesse jogo, né? A gente tem pouquíssimos, ou quase nenhuma criatura que vale a pena você usar. Que você vai ter algum efetivo, né? São pouquíssimas as criaturas. Porque a gente tem poucas... Praticamente nenhum, na verdade, né? Boss do tipo normal. Se eu não estou enganado, o Felbet é do tipo Dark também, né? É... Estou olhando aqui. Tipo, eu tenho o Fengalope. Mas no level 25 você já poderia encontrar outra criatura melhor. É... Tem o Lunares, que também é do tipo normal. Mas... Dentro do level dele você já teria outra criatura melhor também. É isso, cara. O Catraz é Dark também. O Warsack é do tipo Pedra, né? Então... Você tem pouquíssimas opções pra você usar ele. Tem pouquíssimas opções, né? Pra você usar alguém do tipo Dark. E, consequentemente, você usar o Boost do tipo Dark, né? Mas... Mas é sempre aquela. Não é... Porque agora não tem utilidade que no futuro não terá também, né? Talvez até pra matar algumas das criaturas normais do jogo mesmo. Você consiga usar ele bem, né? Certo? E, cara, esse ataque do tipo Dark é muito da hora, cara. É muito da hora. Ele não é mais forte. Ele é basicamente a mesma força, porque ele é exatamente igual ao Bomba Hídrica, né? Ao Canhão Hídrico, na verdade. E o Rajada Pau. E o Raio Solar. Então, todos esses quatro têm o mesmo Base Power. Certo? Porque são basicamente o mesmo ataque, só mudando a tipagem, né? Então... Mas, ainda assim, cara. Dos quatro, eu acho que ele é o mais bonito. Por causa do... Dos efeitos, né? Visuais dele. Certo? Aqui... Ah, tá. Porque eu tava em cima do negócio. Vem aqui. Vem aqui. Coisa feia. Ótimo. Até veio o boneco, porque ele não sai dali agora. Aí, agora saiu. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Certo? Esses foram os nossos três, né? Já mostrei onde você consegue eles e tudo mais, né? Funcionalidades deles. Certo? Mas, por enquanto, cara. A maioria deles é bem inútil, né? Sendo bem sincero. Tá. Não vou dizer... Não dá pra chamar totalmente de inútil. Porque no começo, né? Eles são criaturas muito do começo, né? Você vai conseguir ter utilidades com eles, né? Mas, cara, de certa forma, muitas vezes é melhor que você faça na mão alguma coisa do que se você fizer... Se você ter que gastar, né? Um slot pra você usar uma criatura dessa. Sendo bem sincero. Muitas vezes é melhor você ir na mão do que... Do que você usar alguma criatura dessa. Certo? Mas, né? Elas estão no jogo pra serem utilizadas, né? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixe seu gostei, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, valeu, falou e até a próxima. Fui!